Bom dia, galera. Aqui, ó. Estamos indo no caixa da aço pela trilha. Lá é onde fica a pedra que engole, a pedra furada. O rio, desencontro com a praia. Vou tirar meu chinelo. Água geladinha. As barraquinhas no meio do nada aqui, ó. Eu vim de lá de baixo a trilha. Que graça. Muito bonito. Estamos indo lá pro caixa da aço, que é a água de piscina natural, gente. Muito lindo, viu? A água, meu Deus, que coisa mais linda do mundo, gente. Eu tô falando assim, meio afegante. Porque aqui é areia, muita areia. E a trilha, mas é uma delícia, viu, gente? Que lindo, ó. Aqui é tudo assim, Trindade. Trindade Rio de Janeiro. Coisa mais linda aqui, ó. Aí você senta aqui pra comer, na tua frente, tá esse paraíso aqui, ó. Essa coisa mais linda do mundo aqui, ó. Que Deus preparou pra gente e a gente não sabe valorizar. Então... Ok. É... 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 Eu vou entrar ali, ó. É... É... Obrigado. Tá caindo no rio. Gente, cai dentro do rio. Ai, que coisa linda. Olha. Olha, gente. Tem um rio, gente. Eu caí. Gente, a trilha. Olha, gente. Aí vai ter mais uma trilhazinha aqui pra gente subir, ó. Tem mais um riozinho aqui que vem da cachoeira aqui, ó. Vem, Thais. Não tá mostrando. Pode ir. Aí. Ah, tá. Galera, ó. Vamos, galera. Mais outra trilha, galera. Mas é boa. Tô queimando toda a caloria de ontem. Galerinha. Agora eu tô numa trilha menor. Ó, com criança. Não venha, hein? Chove, fica escorregadio. Ó. Tá vendo? Essa subida aqui ainda é baixinha. Tem uma que fica imensa. Que pra você subir tem que colocar um elevador. Mas é bonito também, viu? Olha, galera. Pra quem gosta de natureza igual eu, a praia é lá embaixo. Coisa linda. Bem escorregadio, galera. Ó, pra vocês verem como tô mentindo, galera. Ó. Ó. Muito escorregadio. Ó. Aqui você vê aqui que muita gente escorregou aqui, ó. porque tava aquelas... Tá vendo? Peraí, galera. Vou ver cadê o pessoal que eu tô no meio do mato aqui. Minha filha. Mas, olha, gente. Vou falar pra você. É muito lindo, viu? A coisa mais linda de Deus. Quer me dar a mão? Quer me dar a mão? a gente vai ser mais fácil, mas a gente não tá sendo nada pra mim todo mundo já. Ah, mas quando a gente tá maior aqui, a gente dá pra se apoiar, né? Quando a gente violou outra vez, a gente tá... Não, mas eu sei que nós entramos errado aí, tá? É. Não ia aparecer, ó. As pedras. O fogo foi igual a gente agora. Você tem que fazer essa chuva ali, ó. É. Ó, gente, não tem corrigal. Cuidado, pelo amor. Ó, galera. Vai por onde eu vi que tá bem seca. Ó, não venham com criança. Ó, ó meu pé, gente, ó. Tô me sentindo no limite. Lá, prova. Fazendo aquela prova. Tava no largados e pelados. Ó, gente, ó. Eu vim de lá de baixo. Fiz aquela trilha toda lá em cima e agora mais essa. E agora vamos. Meus fãs, meus fãs, isso é por vocês. Esse sacrifício todo. Ó. Tudo, 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 gente. Por vocês, ó. Então, por isso que eu espero, gente, que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhuma notificação, gente. Porque senão, como é que eu vou fazer esse passeio mostrando pra vocês as coisas mais lindas da natureza. Olha só. Esse jaco, ó. Tem um pé de jaca. Tem um monte de jaca aqui caída. Olha, gente, tem uma bica aqui, ó. É limpo de vinho? Ó. Vem lá? Lógico, isso aí dá pra você beber, dá pra você cozinhar, dá pra você fazer tudo. Ó, gente, que coisa mais linda. E água transparente. Que maravilha, olha. Ó. Dá pra beber. Vale a pena vir pela trilha, mas sem criança, sem criança, entendeu? Lá embaixo é a praia. Ó. Pé de jacas. As jacas, gente, é um cheiro de jaca tão grande. Que delícia, senhor. Um escorregão aqui, você vai parar lá nas pedras, gente. Tem que ter muita atenção, ó. Ó, tem que ter muita atenção aqui, ó. Porque é escorregadio. Vai pelo canto. Pelo canto. Ó, gente. Acho que vai se sentir maravilhoso. Tô amando assim. Isso não deve ser naturais. Bom, chegamos, gente. Gente. Nossa. Depois de andar tanto. Tanto, galera. Eu cheguei. Ó. Ó o tamanho da mata. Olha o tamanho da mata que a gente passou. Uma trilha enorme. Não tragam criança, gente. Pequena. Não sei, criança que já anda, já é grandinha, já consegue andar bastante. Mas... Criança de colo, vocês não trazem nada. Vocês não vão aguentar, não. É muito cansativo. E... vou te contar. Já tá cheio, já, aqui. Thaisa. Thaisa. Tu não vai poder se molhar, não. Molha os braços. Os braços, as pernas. Os braços vão aguentar. Você não vai poder jogar só para o baratinho ali. Eu sei, é que não pode. É a gente começar a botar a terção com os caras. Os caras falaram que eles saem. É, eu sei. Vou ver se eu acho os peixinhos, gente, vou ver se eu vejo os peixes. Gente, olha os peixinhos, galera. Que lindo, gente. Olha, gente. Gente, os peixinhos. Espera aí que eu vou trazer os peixinhos para mim, tá? Amor, gente. Vocês foram tantos cheios? Nós não chegamos lá? Eles estão tão dancados. Obrigado. A gente conseguiu pegar o espichinho. Porque como tem muita gente aqui, galera, aí eles fogem. Peraí, peraí. Olha, galera. Ai, que louco. Viu? Ai, aqui dá café bastante. Nossa, ele parece aquário. Olha, deixa eu fazer. Galera, a minha criaçãozinha mais linda do mundo, olha. Peraí, não mexe não. Olha, galera, olha, olha, olha. Joga pra lá. É os peixinhos palhaços, gente. Joga outro. Aqui também tem bastante. É que aqui é o maior. Pronto. Tá bom. Eita. Vai, peraí. Joga um pedacinho aqui pra me dar na mão dele pra eles comer. Gente. Gente. Vai tirar a foto sua. Vai tirar a foto sua. Vai. Vai jogar lá no caderno. Vai, mãe. Vai, mãe. Olha aqui, cara. Vai matar isso. Isso aqui é coral. Depois você manda pra mim, ó. Ui. Desculpa. Tá filmando? Vai, pega. Vai, Thaisa. Vai, Thaisa. Vai, Thaisa. Joga. Vem aqui, peixinho. Nossa, solta a mãe. Ai, eu tô com medo de um peixinho. Vai, Thaisa. Vai, Thaisa. Mas esse é o arco. Eu vou pegar os peixinhos. Não dá pra você pegar ele. Ele não tem posse, ele se afasta. Isso aí, não. Tá saindo, Pedrona? Isso aí. Oh! Peixinho. Era bom você procurar pegar o copo, que aí dá pra você pegar. É, dá nada. Deixa eu tirar. Olha o tanto de peixinho. Não dá pra você pegar. Não dá nada. Gente, pra vocês atravessar no barco, 20 reais e 25 reais. Pra Praia do Meio, é 20. E pra Praia do Sanche, é 25. É. Acho que é a Praia do Sanche. É a mesma coisa, gente. Tanto faz. Você descendo a do meio, a outra. Você vai chegar do mesmo jeito. Porque tudo sai no mesmo lugar, entendeu? Olha o tamanho desses roxos, gente. É grande mesmo. Isso aqui é só coisa nova. E é imensa de grande. Olha só. Como consegue, né? Que coisa mais linda do muro, gente. Que coisa mais linda do muro, gente. Assim? 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 Olha, olha, olha. Eu sei muito dentro aqui, ó. Coisa mais linda, ó. É uma rocha, ó. Água... Será o nome daqui, né? Água... Obrigado. 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 Gente, é lindo. É tudo isso e mais um pouco. Não é Photoshop, não. A água é a coisa mais linda do mundo. Vocês não tem noção. Ó. É tudo isso. É tudo isso. É tudo isso. É tudo isso. É água mesmo, gente. Esse peixe está fazendo um sucesso. Olha a cor dessa água, gente. Olha aqui. Está fazendo um sucesso. Até a sua bolacha já foi. Cheio de gente lá. Todo mundo falta a gente lá. Daí dá uma bolacha para um cara, com um casal, com cinco crianças e para outro. E três bolacha. Olha, pessoal. É tudo isso. 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 É porque se preservar bastante aqui. Então não tinha mais não. Muitos anos atrás sempre o tempo. Sempre o tempo. Sempre o tempo. Preserva bastante luxo. Sempre esse cardume. Sempre esse cardume dessa espécie. Galerinha, água doce. Esse rio aqui. Água doce, galera. Que lindo, gente. Que lindo.